Fala galera, tudo beleza? Vamos lá, hoje eu tô com um probleminha aqui Botão do vidro elétrico Tem hora que Tem hora que funciona Tem hora que não funciona Esse daqui é o lado do passageiro Vou desmontar aqui, vamos dar uma olhada Ver o que é, beleza? Vamos lá O que é, beleza? Pessoal, olha só É mais fácil soltar Puxando por aqui Por dentro Por essa parte aqui interna Puxa virando Pra fora, que ele solta mais fácil Apanha aí pra soltar esse aqui Continuar Aqui nós temos o conector Então a gente tem que Soltar essa trava Abaixa essa travinha Que tá embaixo Nessa parte branca aqui Tem uma travinha Aqui por baixo Então você tem que Puxar essa travinha pra baixo Destravar esse conector aqui Certo? Aí depois você tira A peça inteira Tá bom? Agora vamos desmontar ela Ver o que pode estar acontecendo Ó Aqui ele já sai Certo? Então são Quatro parafusos Aqui na lateral Tem um Aqui tem outro Mais dois aqui embaixo Tá? Vamos ver agora Vamos abrir o que tá acontecendo Ver o que tá acontecendo E aí fica só A parte superior O acabamento Aqui tem as travinhas laterais Essas travinhas Tá? Então o que a gente tem que fazer A gente vai ter que abrir Com muita calma E tomar cuidado Pra não Soltar todo o sistema Aqui da botoeira Levantando assim Ó Coloca a chave E dá uma levantadinha E dá uma levantadinha Mesmo sistema Que é do lado do motorista Tá? Eles correm aqui Ó Esse sisteminha Fernanda disse Que não funciona Por defeito Na verdade É a pecinha Não é a pecinha Fê? Não É a pecinha É Eu não falei Qual a pecinha Aqui galera Olha só Tem que levantar Essas pecinhas Aqui Tá? Tem que levantar elas Ver se vai dar pra ver Aqui Com muito cuidado Também Pra não estragar Levantar Levantar as pecinhas Certo? Dá uma lubrificada Aqui Pra não corroer Pegar um silicone Líquido Vou usar esse Silicone spray Aqui Só pra não deixar Seco o contato Só aqui É onde corre Tá? Só aqui Nessa parte Vai molhar Toda a placa Não Agora com a peça Deitada Assim As pecinhas Estão lá dentro Vamos virar Encaixar Aqui dentro Na mesma posição Aí você vem Com a tampa Em cima E vai encaixando Pronto Já travou Testar Primeiro estágio Segundo estágio Ó Vamos ver Primeiro estágio Segundo estágio Primeiro estágio Segundo estágio Vamos testar Um carro Travou Tá? Vamos ver Funcionando direitinho Até no modo alto Ó No toque Modo alto No toque Modo alto Automático Agora está funcionando Não falei Fê Que era a pecinha Era a pecinha Tu 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 que não sabe usar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver É só montar de novo agora. Travada. Novo teste. Vai encaixar a mesma coisa. Mesmo esquema que eu falei pra você soltar. Primeira parte externa aqui, ó. Encaixa. Depois você vem nas internas. Travando ele inteirinho. Já era. Agora tá funcionando. Vem testar agora. Vê se tá funcionando. É. Eu vou falar que a peça ia. Não, era você. Não, até com você agora tá falhando. E aí? Agora tá bom. Mas era a pecinha, não era? Você. Não, pecinha dentro do Vitor. É isso aí, galera. Agora tá funcionando. Um abraço a todos. Até mais. E aí, ó. E aí, ó.